Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Regina Maria de Souza. Seja bem-vinda, professora. Eu agradeço o convite e a honra de estar aqui com vocês. A professora Regina, aqui da nossa Faculdade de Educação, ela tem uma formação em Psicologia na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Depois ela seguiu no mestrado nessa área, fez o doutoramento aqui na nossa universidade, no Instituto de Estudos da Linguagem, na área de Linguística. É uma estudiosa de diversos temas, mas num tema especial ela se destaca e é o tema da nossa conversa de hoje, que é a questão dos surdos, da língua brasileira de sinais e toda essa questão que envolve a surdez e a inclusão social dos surdos. Então esse é o tema da nossa conversa de hoje. Eu gostaria de começar, professora Regina, justamente com essa questão de como que nós podemos definir essa questão da ligação da surdez com a linguagem. Porque muitas vezes quem está nos ouvindo se pergunta, as pessoas inclusive não sabem da existência, de uma linguagem específica para os surdos. Muitas pessoas não sabem. Então, qual a ligação entre surdez e uma linguagem específica? Uma boa pergunta, eu agradeço. Primeiro nós vamos ter que olhar o conceito. Em português existe o termo língua e linguagem, em francês também langue e langage, e em inglês language, servindo aos dois propósitos. É muito importante que nós falemos o termo correto. É uma língua, língua brasileira de sinais. As linguagens derivam da possibilidade humana de ter língua. Então, a linguagem jornalística, a linguagem corporal, a linguagem musical, elas são linguagens metas derivadas desse exercício da língua. Uma língua é construída por uma comunidade, às vezes porque se mantém fechada num ambiente geográfico, às vezes porque elas, como o caso dos surdos, impedidos de ouvir e necessitando conviver nesse mundo, se organizaram em comunidades, isso desde a antiguidade, e construíram para essa comunidade uma língua, que é a língua de sinais. Então, a primeira coisa, a segunda coisa, eu acho que devemos esclarecer, é que cada país tem a sua língua de sinais. E não raramente um país tem mais de uma língua de sinais. Como, por exemplo, a Espanha. A Espanha tem o basco, tem o catalão, tem o espanhol, a China. Então, como um processo linguístico, como língua, ela tem também variantes, ela tem dialetos e também, no mesmo país, pode ter mais de uma língua de sinais. Bom, então isso significa que essa língua específica, que é usada por meio de gestos, ela tem alguma relação com esse idioma falado pelas pessoas, porque a professora mencionou, no caso do Brasil, então tem o português, no caso da Espanha tem diversos idiomas falados lá, então haverá diferenças. Então, a pergunta que eu faria, qual a relação entre essa língua dos surdos e a língua das pessoas que falam? Qual a relação? Porque há uma relação, né? Há a mesma relação entre o catalão e o espanhol, é a mesma relação. Ou seja, não há uma relação direta. Há uma coabitação entre essa língua e a língua portuguesa. Se você me perguntar, a língua caigangue, qual a relação que ela tem com o português? Nenhuma. Como língua, ela é autônoma e ela se caracteriza por não ser um sistema autônomo. Nós devemos diferenciar a língua com o seu sistema, suas regras de formação sintáticas, muito diferentes da nossa. Por exemplo, nós usamos sujeito, verbo e objeto. Na língua de sinais pode ter essa formulação, mas também pode ser sujeito, objeto e verbo. Então, os determinantes, o funcionamento gramatical, o sistema da língua é muito diferente da língua portuguesa. E por ela ser tão diferente e ocorrer em outra modalidade, o português corre na modalidade oral. A língua de sinais corre na modalidade gestual. Então, a questão sociolinguística posta é, quando tem duas línguas, uma de prestígio, como o português, que é imposta, inclusive, pela Constituição, no sentido, a língua oficial do Brasil é a língua portuguesa, a Constituição de 88, artigo 13. Por que ela não morre, a língua de sinais? Porque quando uma língua de prestígio, como as desprestígio, línguas não prestigiadas, coabitam com língua de prestígio, a tendência é a perda, é a morte da língua. Por que a língua de sinais não morre? Porque ela não compete em modalidade com a língua oral. Então, você está falando e tem outra pessoa fazendo língua de sinais. E é quase como se dois mundos coabitassem. Diferentemente das línguas indígenas, que existiam entre 1200 e 1300 no Brasil, nada tinha a ver com o português, porque eram sistemas autônomos, e hoje em dia nós estamos aí com 190, 180 línguas. Então, professor, não tem nada. Então, aí entra a questão que se põe também, indo esclarecer essa questão, digamos, técnica, da caracterização da língua, passamos para um lado mais, digamos assim, político ou sociológico, que é a seguinte. A professora mencionou bem que no Brasil, a Constituição de 88 e antes disso ainda mais, há uma pressão, houve uma pressão nacionalista, quer dizer, a imposição de uma língua. No passado era muito mais forte, na época em que, principalmente o Estado Novo, e a ideia de se impor uma língua em relação às línguas indígenas e em relação às línguas dos imigrantes. Depois, em 88, já houve uma melhora, porque houve uma admissão da diversidade, embora a língua nacional continue existindo, continue sendo imposta. Então, o que eu pergunto agora, a professora que estuda esse tema, é como nesses últimos 20, 30 anos, na medida em que o país foi em direção, abelindo-se em direção à diversidade de comportamento, diversidade cultural, e, portanto, foi uma série de legislações a favor dessa diversidade. Aí nós chegamos à questão da língua de sinais. Quer dizer, como isto atingiu, o quanto avançamos e quais os desafios que ainda temos nesse âmbito. Entendo a pergunta. E também é importante dizer, como o movimento social, os surdos e as outras minorias, e as outras diversidades, sem dúvida nenhuma, as minorias, depois da ditadura, elas conseguiram espaço e voz para se fazer falar. E também comissões e locais em que elas possam falar. São as conferências, a CONAI, enfim, são espaços públicos legítimos para o debate. E muitas conquistas foram obtidas no plano da lei. Desde, no caso do surdo específico, nós temos a declaração de Salamanca, de 1994, o artigo 19, que já aponta que, pela singularidade linguística, pela diferença linguística, melhor seria para os surdos e surdos cegos estudarem numa escola onde os professores fossem bilíngues na língua de sinais de seu país e na língua oficial do país. Nós tivemos, daí, a regularização da língua brasileira de sinais em 2002, onde se reconhece duas coisas, que a língua de sinais é um sistema linguístico de fato, portanto, autônomo em relação aos demais, e também ela vem das comunidades surdas. Então, a lei 10.476, ela já evidencia reconhecimento do Estado das comunidades e da língua. A lei, o decreto 5.626, garante a educação bilíngue para os surdos. Ou seja, a educação bilíngue para os surdos é onde a instrução, todas as disciplinas são dadas por licenciados bilíngues, todas as disciplinas, em que é uma escola voltada, pensada radicalmente para acolher a diferença linguística e cultural da pessoa surda. No PNE, que é, então, mais recente, em 2014, nós temos a estratégia 4.7, que reconhece o direito e o dever do município, o direito dos surdos, o dever do município, de oferecer aos surdos escolarização em escolas inclusivas, com atendimento educacional especializado, classes bilíngues para de surdos e escolas bilíngues de para surdos. Então, em termos legais, o Plano Nacional de Educação retira a tarja de segregacionistas e escolas bilíngues para surdos. Mas aí a pergunta é, primeiro, nesse âmbito ainda da escola fundamental, a professora considera que isso está sendo cumprido? Não, não está sendo cumprido, porque daí nós vamos entrar na... Bom, eu acho que eu estou falando com um historiador, no tributo da nossa história colonizadora. A nossa história colonizadora foi uma história colonizadora em português. Aniquilou, matou tribos indígenas e mata anualmente uma língua. Então, se nós formos considerar que nós temos 500 anos de vida, nós conseguimos matar mais de mil línguas em 500 anos. Nesse momento, algumas línguas estão sendo mortas. E os seus falantes perdem a identidade, perdem a referência, são considerados sujeitos de segunda categoria e depois eles não vão bem na escola. Não indo bem na escola, porque eles já chegam na escola já desqualificados, eles atendem às expectativas de desqualificação que a escola já os recebe. Um ciclo vicioso, né? Eles vão... São considerados fracasso escolar e daí inventa-se o atendimento educacional especializado. Não que o atendimento educacional especializado não seja produtivo e útil para uma parcela grande da população, mas não se pode tratar uma língua como doença. Não se pode tratar uma comunidade linguística como doente. Uma comunidade linguística e uma língua tem que ser considerada na riqueza cultural que ela traz para o país. E o processo assimilatório, nesse caso, não tem base nenhuma, porque essas pessoas surdas são os nossos filhos, os nossos parentes, elas circulam nos nossos meios, os séries de jornais são produzidos em língua portuguesa com legenda. Agora, o benefício de trazê-las numa escola de surdos, uma escola bilingüe de surdos, é a formação de professores. Nós não temos professores formados bilingües. Nós não temos ainda cursos consolidados de graduação, tradução, intérprete de língua de sinais. É porque, é isso que eu ia falar, eu sei que no sistema educacional há um esforço grande de capacitação de professores que já são professores, já são licenciados, em que eles aprendam a língua de sinais para que possam atuar. Isso eu sei que há, não estou dizendo que eu não sei, não tenho dados muito objetivos para dizer o quanto que isso é efetivo, mas que há um esforço, seguramente há muitas pessoas que são professores e que aprenderam a língua de sinais justamente para poder atuar nesse âmbito. Agora, para concluir, professor, eu ia perguntar como que fica a sua avaliação do âmbito da própria universidade, porque a universidade, que seria o nível superior, também vejo como um local muito pouco aberto à inclusão, não só dos surdos, mas de outras pessoas que tenham deficiências físicas. Por exemplo, pessoas que têm dificuldade de acesso, locomotor, etc. Então, eu perguntaria como que a professora valeria o papel da universidade. O papel da universidade, eu acho que é uma situação fractal em relação ao que acontece na escola regular. Então, aqui, na escola regular, quando você disse, Pedro, olha, há um esforço de formação, mas esse esforço de formação, as crianças já estão lá. Quando não se aprende uma língua em um mês, demora-se anos e essa criança é passada automaticamente e a evasão no ensino médio por causa disso é de 80%. Então, de saída, a escola tem que falar a língua do aluno. Então, esses foram... Só no governo Figueiredo, nós tivemos 15 mil cursos de especialização. Os cursos de especialização se transformam em produto para ser vendido, muito mais do que para atender uma demanda local. Veja, muitas vezes, os professores são obrigados a fazer esses cursos. Eles têm um aluno surdo. Quando eles têm o segundo aluno surdo, já passaram dois anos que ele fez o curso, ele já esqueceu. Por isso que essas modalidades de ensino, classe bilingue, educação bilingue, são importantes para que o processo formativo seja produtivo. A universidade, ela é legalista até o momento. Então, nós teríamos que estar oferecendo a todas as licenciaturas um curso básico para todos os licenciados em Libras. Não que eles vão aprender os nossos licenciados, mas eles vão entender que língua de sinais é língua, que não é universal. Eles vão... Nós vamos plantar angústia neles. Por uma semente. Olha, professora Regina, queria agradecer muito a sua participação no programa, porque esse tema é muito relevante, mais do que muitas vezes as pessoas têm noção. Então, a sua entrevista foi muito boa para abrir os olhos de muita gente que não tem nem essa perspectiva. Então, queria agradecer muito a sua participação no programa. Eu agradeço a oportunidade e espero ter contribuído com a reflexão. Eu lembro a todos que esse e todos os outros programas da RTV Unicamp estão disponíveis para download, seja no site da RTV, seja no canal YouTube da RTV Unicamp. E com isso, eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho